Ok, então agora sim, a PAM como participante. Nós, de Final Fantasy XV, em apresentação tradicional. Nossa participante número 16. Eu estou em casa. Andei de cabeça erguida. Embora tenha demorado um pouco, eu estou pronto agora. Amo todos vocês. Luna. Meus amigos. Pai. O tempo que passamos juntos é o meu tesouro. Reis de luzes. Venha, homens. Viver. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL